Mas olha quem deu o ar da graça aqui nesse canal, gente! Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu amo. Gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês. Meus amores, pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu vou contar o porquê que eu tava sumida. E se você me acompanha, você já deve saber. Gente, eu estava sem internet. Mais de 20 dias tentando instalar a internet aqui no apartamento. Gente, vocês têm noção? Não, tava assim uma bagunça aqui pra poder instalar a internet. Mas finalmente, Deus é bom, Deus é Pai, misericordioso. Conseguimos, graças a Deus, instalamos a internet. Inclusive hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô toda empolgada. E é isso, gente. Agora vamos voltar com a rotina de vídeos aí normal. Tava bem complicado pra gravar vídeo pra vocês, gente. Porque eu tinha que ficar descendo na minha mãe pra poder passar os vídeos, editar, subir pro YouTube e tudo. E aí tem o Teodoro, né, gente? E é complicado, porque daí tem que ficar saindo de casa. Leva praticamente uma mudança com ele, né? Quem é pai e mãe vai entender. E também, assim, é ruim você ficar na casa dos outros, né? Porque as coisinhas ficam aqui. Enfim, né, gente? Então tava bem complicado editar vídeo por causa disso. Amada, parece que você levou uma chinelada no rosto, né? Mas é isso, meus amores, né? Eu dei uma sumidinha aqui, porque tava muito complicado realmente trabalhar por causa dessa falta da internet. Mas resolvemos isso, graças a Deus. E hoje começamos mais um vídeo aqui nesse canal, gente. Um vídeo mega especial. Porque como vocês viram no título aí desse vídeo, hoje é o segundo mês do Teodoro. O Teo está completando dois meses, gente. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Voa, hoje é o segundo mês-versário dele. Falando isso, ele tá aqui, ó. Tá aqui, gente, estilando um cocilinho, né? O mês de Bechaliante tá do Mino. E, gente, vou, né, fazer calar um bolinho aqui, né? Pra cantar parabéns pra ele. Cada mês tem que ser comemorado, né? Nesse primeiro ano dele. Porque cada mês que se passa, gente, é um mês de novidade, de aprendizado. Nenhum mês é igual o outro nesse primeiro ano do bebê. Cada mês é diferente, tem os seus desafios, né? Mas também tem as suas alegrias. Então eu quero comemorar, sim, todos esses 12 primeiros meses do Teo, gente. E hoje a gente vai fazer, assim, uma comemoraçãozinha só com os meus pais, os pais do Danilo. Uma coisa bem simplesinha aqui em casa mesmo. E aí eu vou fazer um cachorro quente, né, pra gente comer. Comprei um bolinho lindo e uns docinhos, assim, né? E vou levar vocês pra acompanhar tudo, gente. Mas antes eu vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Aproveita e já deixa aquele like, gente, que ajuda super na divulgação. E também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinhos, coladinhos de mim. E não é que esse mês vexaliante se acoidou, gente? Acoidou esse neném mais lindo do mundo? Acoidou esse neném? É, o mês vexaliante mais lindo, gotoso do mundo, que tem que tomar um banhinho, né, filho? Né, meu amor? Dois meses, filho. Tá nem ligando pra mim. Gente, já entregando pra vocês o tema desse mês, do mês versário do Teodoro, vai ser de ovelhinha. Olha que lindas essas ovelhinhas que o ateliê da Cláudia Fernanda mandou pra mim. Pra mim não, né, gente? Para o Teodoro. Gente, coisa mais linda, delicada, ó. É de feltro. Lindo, maravilhoso. Do primeiro mês versário foi ela que fez também. A guirlanda de porta do Teodoro também. Eu vou deixar o Insta passando aqui na tela, gente. Super recomendo vocês a conhecerem o Instagram dela. É maravilhoso. Ela é muito caprichosa. Tem coisas lindas. Super parceiraça do mês versário do Teo. E, gente, eu queria muito ter feito o chá de bebê do Teodoro com o tema de ovelhinha. Tem umas inspirações na internet de decoração de ovelha. Coisa mais linda. Mas devido à pandemia eu acabei não fazendo. Então esse mês eu estou me realizando. Então muito obrigada, Cláudia, por você ter mandado, tá? As ovelhinhas aqui pro mês versário do Teo. E é isso, gente. Esse vai ser o tema. Bom, meus amores, agora são... Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas agora são 7 horas, 7 e 10 da noite. Eu vou dar um banho no Teodoro, né? Deixar ele já cheirosinho. Daqui a pouco ele vai querer mamar. Então já vou deixar o Teo banhadinho, né? E depois que eu der banho nele, aí eu vou fazer o cachorro quente. Porque eu acredito que os meus pais, os meus sogros, eles vão chegar lá por umas 8 e meia, 9 horas, sabe? Então eu vou deixar pra fazer o cachorro quente mais próximo do horário dele chegarem, né? Que daí fica mais quentinho, gostoso, né? Mais feitinho na hora. Então agora eu vou aproveitar esse tempo, vou dar um banho no Teo, né? Pra deixar ele relaxadinho ali, que daqui a pouquinho ele já vai querer mamar. E muito provável que vai querer dormir também. Tchau, tchau. Música Tem um neném celoso aqui, um neném celojão, gente, olha que neném gostoso e todo celoso. Gente, coloquei uma roupa bem confortávelzinha nele, só vou trocar ele, colocar outra roupinha na hora de cantar, parabéns pra ele, né filho, né meu amor? Mas enquanto isso eu vou deixar ele bem confortável, ó, o Dan também já preparou o mamá, né filho, agora vamos tomar mamá, que eu acho que vai ter neném que vai voltar a dormir, é. Gente, baby de banho tomado, tá tomando TT com o papai ali atrás, então vou aproveitar e já vou fazer o cachorro quente, deixo pronto, né, e aí eu já vou arrumar a mesinha também, gente, então bora lá. Tchau. 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 Gente, o cachorro quente já tá pronto, coloquei aqui no buffet pra gente se servir, ó, tem batata palha, pãozinho de cachorro quente, coloquei os pratinhos aqui e a salsicha, o molhinho de salsicha. E aqui, ó, ficou a mesa, né, eu já arrumei, ficou bem simplesinha, ainda falta tirar as cadeiras aqui, mas, ó, olha que linda essa ovelhinha, aqui ficou os balões, coloquei balões brancos, aqui docinhos, ó, peguei bem pouquinho, porque é só pra gente mesmo, ó, mais aqui. E, gente, olha esse bolo, que gracinha, meu Deus, olha que amor, escrito Teodoro, ai, gente, não aguento, muito fofo, né? Ficou uma mesa simplesinha, mas ficou bem bonitinha. Não vai ter jeito, vai ter neném que vai cantar parabéns de pijama, porque, gente, olha que dó, meu Deus, ele tá morrendo de sono, vai cantar parabéns de pijama hoje, né? Filho, é bom que daí, ó, é ovelhinha, né, é sono, é sonhos, aí, ó, ele já tá de pijama, combina com ovelha, tudo a ver, dormindo, sonhando. Sim, nessa data querida, muitas felicidades, muitos grandes bebidas. Viva! Viva, 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 viva! Pós-festa, Melzinha tá descansando, Teodoro também já tá dormindo. Temos um papai ali lavando louça E aí, gente? Lavando louça E aí, gente, eu já dei uma limpadinha aqui no buffet Ai, eu tava desmontando aqui a mesa Ai, ainda falta passar o paninho Tem que tirar essas bexigas, mas eu vou deixar pra tirar amanhã porque tem que estourar elas, né? Eu não vou estourar agora, né? Gente, olha o que a minha sogra deu pro Théo, que bonitinho a borboleta. Amor, puxa aqui a cordinha Fazendo um favor Ó, gente, mexe mexe, ó, olha que fofo Mexe as asinhas as anteninhas. Ah, é muito bonitinho, né? Achei muito fofo E aí é isso, gente terminar de organizar aqui e aí nós já vamos deitar Mas então é isso meus amores Eu já vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui Esse vídeo ficou um vídeo mais curtinho mas eu queria muito compartilhar com vocês os dois meses do meu baby do meu príncipe Gente, como passa rápido Passa muito, muito rápido E cada dia eu percebo que ele tá ficando mais firminho, mais espertinho Meu Deus do céu É surreal demais Melhor coisa da vida Foi eu ter me tornado mãe Sério Mas é isso, meus amores Eu quero muito agradecer por vocês estarem acompanhando aqui no canal Tá? Um big, big beijo E até o próximo vídeo Tchau